Pre-pre-pare, pre-pre-pare, a partir de agora, o show vai começar Tente comer, tente beber, baixa a hora cá, ela não quis fuder Levei ela pro motel, tente comer, tente beber, baixa a hora cá, ela não quis fuder Só de baratino pra cima de mim Aí eu falei, e aí mãe, vai dar pepeca ou não? Ou dá, ou desce Aí ela falou assim, ah, Rony Santana, deixa que estresse Aí eu falei assim pra ela, ó Vou largar na BR Vou largar na BR Vou largar na BR Vou largar, vou largar, vou largar Vou largar na BR Vou largar na BR Apunam pra aquela amiga Maratino Apunam pra amiga Maratino Apunam pra ela e fala assim, ó Vou largar na BR Vou largar, vou largar Vou largar na BR Vou largar na BR Vou largar na BR Vou largar na BR Vou largar Quis comércio a ladrão Eu não tô de brincadeira Larguei em caixaceiras Larguei em caixaceiras Larguei em caixaceiras Larguei em caixaceiras Larguei em caixaceiras